Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dirlane do canal Minha Mãe Costura. Hoje eu estou trazendo uma sainha feita de retalho que eu fiz para a minha pequenininha, que as únicas duas que ela tem, ela ganhou de outra pessoa, então ela fica reclamando que não tem saia. Aí eu fiz essa saia com dois tipos de retalho, um estampadinho de boneca e um babadinho de roxo. É muito simples, então você olha assim e fala assim, mas é muito simples, mas é para ser simples mesmo. Às vezes você tem aquele retalhinho lá parado, sem saber o que fazer, faz uma sainha, você faz do tamanho que você quiser. Eu, para as minhas meninas, eu gosto de saia e short compridos, maiorzinhos, eu não gosto de deixar eles com uma roupinha que vai deixar transparecer muita coisa não, ainda mais nos tempos de hoje. Então eu fiz uma sainha mais longuinha, de elástico na cintura, babadinho embaixo. Se vocês gostarem, deixe um comentário, curte a página Minha Mãe Costura no Facebook, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, tá? Então vamos para o corte e a costura da nossa sainha, tá? Fica com Deus, um abraço. Aqui, esse retalho que eu tenho, são três pedaços de retalho igual, de uma roupinha que eu já tinha feito para as meninas. E agora, eu estou querendo fazer uma saia para a Inês, que ela fica reclamando que não tem saia. Só que eu estava pensando, eu vim cá medir aqui, ó. Aqui tem 39, aqui 41, e aqui tem 39. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher dois pedaços de pano, dois pedaços de retalho aqui. Vou cortar aqui, ó, para ficar do mesmo tamanho. Porque aqui tem esse desenho aqui, ó, essa barra, e tem essa barra aqui embaixo. Para ficar igual. Aí eu venho, igual aqui já, embaixo já está cortado, só tem que cortar a parte de cima. Aí eu venho, corto a parte de cima. Porque, para ficar igualzinha a frente, com as costas. E eu gosto de pegar esses retalhos assim, sempre está fazendo short, ou saia para as meninas. Porque faz falta. Aí, pronto. Aqui, para vocês verem. Aqui embaixo cortado, e aqui em cima cortado. O que eu vou fazer? Vou colocar elástico na cintura. Mas, só elástico não. Tem esse retalho aqui também, que eu já fiz um vestido para maiter. Que eu fiz um barrado com ele. E eu vou fazer um barradinho nessa saia. Deixa eu tirar esse aqui, para não cortar esse. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um barradinho lá na saia e franzir. Então, quanto que eu vou medir aqui, ó? Vou alinhar aqui. Eu vou medir mais ou menos quatro dedos da minha mão para fazer isso aqui, ó. Quatro dedos. Você dobra aqui. Dobra ali. Para ficar bem bonitinho. É, ó. Aí, vem e corta. Não ruim que eu... Meus braços ficam tampando tudo. Esse negócio de ser canhoto. Tem hora que não é fácil, não. Não é quebra no gado. Aí, ó. O barradinho que vai ficar na saia. Aí, agora eu vou passar overlock em cima e embaixo e em todo o contorno da nossa querida saia. Então, vamos lá, gente. Vamos ver. E aí, ó. depois, a gente overlockou todos os pedaços do nosso retalho. eu vou vir aqui e vou passar uma costura. Para vocês verem aqui, ó. Uma costura aqui toda. Para a gente franzir a peça. Tá? Aí, a gente fez isso aqui, ó. Passamos a costura e agora a gente vai franzir essa peça. Você vem de um lado e do outro franzindo para dar o tamanho certinho. Eu deixo franzido antes porque depois a gente pode aumentar ou diminuir o franzido. Aí, você vem e vem franzindo a peça toda. Aí, depois que você franziu você deixa de lado e nós vamos juntar e fazer a saia. Então, depois a gente vai terminar isso aqui porque senão fica muito longo o vídeo. Aí, eu venho com as peças aqui, ó. Direito com direito. Como esse desenho ele é para cima a gente tem que colocar tudo certinho senão fica um para cima e outro para baixo. Aí, ó. Cortando certinho, gente. Tá vendo? Cortando certinho o lugar do desenho fica perfeito. A gente vem e costura dando um retrocesso nunca esquecendo que depois a peça vem e desfaz e é muito ruim. Aí, depois para a gente costurar os dois lados a gente vem medir o nosso babadinho franzido para colocar um pé da saia. Costurando arrumar aqui direitinho agora a gente vai mexer gente com o babado franzir todo babadinho uma coisa que eu falo com vocês quando for franzir e colocar tenta colocar os franzidos bem distribuídos certinho para não ficar buraco no franzido que na hora que você costura ele dá um efeito bonito. Aí o que vamos fazer? Vamos costurar o babadinho na saia tá aqui, ó essa parte aqui a gente vai costurar aí costura cuidado para você não costurar com a linha aparecendo na parte da roupa aí você vem costura bonitinho eu não gosto de costurar com alfinete não porque eu já quebrei muita agulha outra coisa que eu tenho que melhorar que eu não faço gente é toda vez que eu vou fazer uma roupa diferente tem que trocar a agulha da máquina porque ela vai ficando cega e não vai pode puxar uma linha dependendo do tecido toda vez que começar um projeto novo tem que trocar eu sou meio preguiçosa para isso não dá outra coisa gente que eu vou falar com vocês que eu tenho essa mania mas eu tenho que parar também de colocar alfinete na boca porque não é só por causa de você engolir alguma coisa não mas que a saliva da sua boca ela é um pouco ácida dependendo de que você está ela está mais ácida que o normal porque ela ela devia ser um pouco é ácida aí isso vai fazendo o que pode prejudicar as pontas do alfinete dando micro ferrugens então é bom sempre a gente tomar cuidado com isso senão a gente acaba estragando o nosso material de trabalho mas esse negócio da agulha aqui eu tenho que fazer eu tenho que aprender a trocar a agulha da máquina para a gente poder sempre estar fazendo um bom trabalho aí arruma vem arrumando os babadinhos para eles ficarem muito bonitos não dá problema não eu fico fazendo essa saia porque a Inês gente ama saia olha a necessidade porque a mãe que costura aqui Inês só tem duas saias e não foi nem eu que fiz foi que ela ganhou então fazer uma sainha bonitinha para ela gosta de ficar bonitinho de saia aí como eu estava com esses retalhos aqui resolvi fazer isso para ela aí gente o que eu fiz acabamos aqui de costurar o babadinho o que eu estava pretendendo fazer aqui bem rígido do babado colocar essa cianinha minha mãe fala que eu sempre faço roupa de criança eu nunca coloco muita coisa não aí aqui vou costurar essa cianinha bem rente aqui virando isso aqui para dentro para ficar rebatida a costura aí vem vou arrumando para ficar rebatida a costura para dar um efeito também bonito roupa de criança tem decoração fica chocha vou terminar esse aqui gente e daqui a pouco eu vou voltar tá então gente aqui ó passei todo toda beiradinha do babado cheguei aqui no final vou fechar aqui ó para ficar bonito mais aqui em cima prontinho o que que tá faltando agora tá faltando a gente fazer a bainha aqui embaixo e colocar o elástico aqui em cima então vamos lá como eu passei o overlock gente eu não preciso dar duas voltas não uma só é o suficiente aí eu vou embainhar todo o babadinho aí gente daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou ele embainhadinho então gente terminei aqui tirando só as linhas embainhei todo o babadinho ó esse aqui tá cheio de linha aí ó embainhadinho bonitinho aí o que eu vou fazer vou colocar esse elástico e nesse tem 58 e eu cortei 54 aí agora eu vou fechar aqui e vou embainhar ó vou colocar o elástico na cintura aí vem eu gosto de fazer assim ó e voltar mas se você quiser uma coisa mais forte você pode fazer um quadradinho aqui ó vira vira e vira aqui ó aí ele fica bem não sei se dá para ver o quadradinho que deu com a linha você tem essa esse jeito e só fazendo zigue-zague também dá aí vem a gente vem cá e olha se eu fizer assim ó coloca aqui bem no desenho para ele ficar para dentro e virar vai dar ó dobradinho aqui aí eu venho bonitinho e faço que assim ó com esse desenho eu não perco a minha cintura não vai ficar esquisita e eu vou só ajeitando o elástico para ele ficar bonitinho aqui ó e é claro aqui na beirada sem costurar o elástico aí eu venho vou desembolando ele aqui dentro e dobrando cuidado também para não costurar embaixo venho olha aqui se quiser colocar um alfinete quando eu estou costurando não tem problema aqui ó coloca o alfinete aqui arruma aqui e vai dobrando passando uma costura bem rente aí de novo bem e a gente ó chegando no finalzinho a gente vai dobrando opa máquina deu tchutes aqui bem arrumadinho aí só tirando as linhas mas aqui que gracinha que ficou gente aqui com a cintura eu vou só tirar as linhas e vou vir mostrar com vocês como é que ficou tá bom ó e aí e aí O que é isso?